Olá, meu nome é Júcia Queiroz, tão feliz de iniciar o ano com vocês, de estar mais uma vez aqui falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, tão relevante para as nossas vidas já nesse início de ano, o poder da organização. E eu quero começar falando com vocês algo que eu vivo, então eu vou falar daquilo que eu tenho vivido nos últimos anos e uma das coisas que eu tenho aprendido é que Deus não age na desorganização. Primeiro organizamos, colocamos as coisas no lugar, depois ele vem com a sua magnitude e poder e opera o milagre. E a gente vai ver isso desde o início, lá em Gênesis, no capítulo 1, lá no princípio de todas as coisas, já vemos o agir de Deus na organização. Ele não saiu dando palavra de ordem para o surgimento das coisas de qualquer forma, existia uma sequência lógica e organizada para cada fala, para cada haja de Deus. Ele foi fazendo as coisas de forma organizada, de forma separada, para que fosse estabelecido o plano dele para a humanidade. Se começarmos a analisar desde lá do Velho Testamento, a gente vê desde Noé, construindo a arca, ele recebe a direção de Deus, ele precisava se organizar, houve uma organização e um planejamento para que a arca ficasse pronta. A gente vai ver isso lá em Moisés, desde a saída do povo do Egito, depois no momento que eles estão no deserto e ele chama o seu sogro Jétro e fala, eu preciso dar um jeito aqui porque eu não estou conseguindo falar com todo mundo. E o sogro dele, direcionado por Deus, diz para ele, você vai separar grupos de homens e esses homens vão falar com o povo e ele começou a separar grupos de mil, grupos de cem, precisou se organizar, teve uma organização nesse processo. A gente vê isso com Josué, quando ele pega o povo e Deus também dá uma direção para ele de como ele tinha que fazer para tomar posse da terra prometida. A gente vê isso com José, lá no Egito, quando ele desvenda o sonho de faraó e ele tem sete anos de fartura e sete anos de seca e ele precisou se planejar, se organizar para o momento de escassez. A gente vai ver isso em Gideão, com os trezentos valentes, a gente vai ver isso com Neemias, na reconstrução dos muros, a gente vai ver isso lá em Jericó, quando as muralhas caem. Para tudo que Deus precisou fazer, antes existiu um pré, um preparo, uma organização para que as coisas pudessem acontecer, para que o milagre fosse estabelecido. E eu quero te dizer que não existe nada que esteja dentro do propósito de Deus, que se eu ou você pedirmos, ele não vai nos dar. Porém, se nós não estivermos prontas, organizadas, para receber aquilo que Deus tem para nós, nada vai acontecer. Eu sempre digo para as minhas alunas, ou para algum momento que eu estou ministrando e falando sobre posicionamento ou sobre fé, eu sempre dou o exemplo do avião. Se você pedir um avião para Deus, ele pode te dar? Sim, ele pode me dar. Porém, eu te pergunto, se você está pedindo um avião para Deus e você já sabe que ele pode te dar, você já se organizou, você sabe onde você vai estacionar esse avião, esse avião cabe na garagem da sua casa, você já está tendo aula de pilotagem, você já tirou o seu brevê. Se você, a sua resposta for não para tudo isso que eu estou te falando, eu estou te dizendo que Deus não vai te dar. Porque Deus nunca vai dar algo para mim e para você que vai ser um empecilho, que vai ser um transtorno, que vai me trazer preocupação, que vai trazer danos para os meus vizinhos, porque eu vou ter que deixar o avião estacionado na calçada, porque na garagem da minha casa ele não cabe. Ele vai ficar parado lá, porque eu não sei dirigir, não sei pilotar, então eu não vou conseguir. Então Deus nunca vai dar algo para mim e para você que antes eu não esteja pronta, que antes eu não tenha me organizado, que antes eu não tenha feito algo para receber aquilo que Deus tem para mim. Pedimos coisas para Deus o tempo todo. Ainda mais agora, começo de ano, a gente faz lá a nossa listinha do que a gente quer para 2023. Pedimos muitas coisas, mas nós precisamos nos organizar para estar apta a receber aquilo que Deus tem preparado para nós. E precisamos nos alimentar diariamente do que? Da palavra dEle. Porque só através da palavra dEle nós vamos poder ter ouvidos espirituais abertos para ouvir dEle e não de pessoas aquilo que Ele tem para mim e para você nesse ano. E quando chega 2023, com a nossa listinha de coisas que precisamos alcançar, nós pedimos tanta coisa. E nós queremos prosperidade, mas nós não queremos nos organizar e colocar as nossas finanças aos pés de Jesus. queremos provisão, mas nós não queremos ser dizimistas e ofertantes fiéis, mas eu quero que Deus prove todas as coisas, mesmo assim. Queremos revelação do alto. Nossa, como a gente quer. Como a gente busca que Deus revele os sonhos, os projetos, para nós, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Mas nós não queremos nos organizar e priorizar tempo a sós com Ele. Porque Ele só vai revelar os segredos do coração para quem tem intimidade com Ele. Era assim com os discípulos, Ele tinha 12, mas a gente vai ver que as maiores revelações de Deus foi dada a João, que era a pessoa mais próxima a Cristo. Ele andava com todos, mas João era diferente. João tem as revelações que os outros não tiveram, porque ele era íntimo de Jesus. Não basta só andar com Cristo. Não basta só ir à igreja, não basta só fazer parte de um ministério, não basta ser somente, até mesmo um pregador, porque você pode ter a eloquência da palavra, o dom da palavra, mas se você não tiver intimidade com Ele, com o Pai, Ele não vai revelar os segredos do coração a uma pessoa que não é íntima. Você não conta os segredos do seu coração, você não conta os anseios, você não conta os seus segredos para qualquer pessoa, apenas para quem é íntimo. Jesus é da mesma forma. Queremos viver e ver milagres. Quem não quer? Como eu quero viver e ver milagres em 2023? Mas muitas das vezes nós não queremos pagar o preço de uma vida pautada em jejum e oração. Não vamos viver milagres e sobrenaturais e avivamento se nós não tivermos uma vida pautada em jejum e oração. Queremos ser cheios de um são. Ah, como queremos! Como a gente busca ser cheio de um são. Mas muitas das vezes nós não queremos ter uma vida de santificação e devocional a Deus. Não tem como. Não tem como ser cheio de um são se não buscar a santificação. Meus queridos e minhas queridas, Deus só irá agir em nós e através de nós, quando colocarmos a nossa vida em ordem. Lembra da palavra da daráquima perdida? Uma mulher recebe lá dez moedas, né? Mas em algum momento, na desordem da sua rotina ou da sua casa, por um descuido, ela perde uma. Perdemos algumas bênçãos de Deus, porque não estamos dando atenção a coisas simples. Às vezes é guardar aquilo que Deus nos dá. Mas elas se tornam muito complexas quando eu deixo pra lá, não priorizo, não organizo e não dou prioridade ao reino de Deus. E aí vai chegando o ano novo, né? Tudo novo. E nós mulheres temos o costume de organizar as gavetas. Não sei vocês, mas eu começo o ano organizando gavetas, sapateira, armário. E nesse momento que você vai abrindo as gavetas, abrindo sapateira, olhando o seu closet, você começa a descobrir e achar coisas que você nem lembrava mais. Você começa a achar coisas que você achava que nem estava lá, que você já tinha dado, não está lá. Você acha aquele vestido lindo que você comprou, mas ele acabou ficando escondido na gaveta de camiseta, por isso que você nunca usou ele, porque ele estava no lugar errado. Você achou aquela blusa linda, empilhada, debaixo do da pilha de calça, que você nem lembrava mais. E aquele sapato que você usou uma única vez e ficou lá no fundo da sapateira, você já tinha até esquecido o quanto bonito ele era, quantas vezes você poderia ter usado ele, porque você tinha um monte de roupa que combinava, mas você simplesmente não viu e aquilo que não é visto não é lembrado. Você achou aquele bilhetinho fofo do marido, ou que você mandou para ele, ficou lá escondido. Ou até mesmo um dinheirinho que caiu lá na gaveta e você falou, poxa, achei. E é nesse momento que eu digo para você que assim como nós organizamos as nossas gavetas, os nossos armários, as nossas sapateiras, as nossas louças, a nossa geladeira, a gente precisa organizar as nossas gavetas espirituais. E com certeza você vai encontrar aquele sonho que ficou esquecido na gavetinha de projetos. Talvez o sapato, sabe o sapato lá de Efésios 6? A proteção do evangelho e da paz. Talvez já esteja algum tempo que você não esteja calçando ele porque você acabou com tantos outros e você achou que ele não era mais tão bonito assim ou que talvez esse sapato não estivesse mais combinando com o novo estilo de vida que você tem, com a sua nova paleta de cores. Dá uma olhadinha nos seus cintos. Talvez o cinto da verdade esteja enrolado lá, misturado com tantos outros e você na pressa você desistiu de usar porque tinha ia dar um trabalhinho para você desenroscar e você já tem um tempo que você não tem usado o cinto da verdade. E aquele vestido lindo da justiça está lá talvez há anos no mesmo lugar e você está esperando um momento especial para usar porque você fala ele é tão bonito não posso sair com ele vou esperar uma ocasião muito boa para usar esse vestido mas Deus quer que você use esse vestido todos os dias todos os dias e o não menos importante o capacete sabe aquele chapéu que vai te proteger de todas as armas do inimigo você não pode sair sem ele se ele está guardadinho em algum lugar tira ele para fora deixa ele à vista e aproveite esse momento para dar destaque na espada do Espírito Santo dê um jeito de combiná-la aí com seus looks talvez você fala não, mas não combina muito você vai ter que dar um jeito de fazer combinar não saia sem estar totalmente equipada com as vestes celestiais que o Pai todo poderoso teve todo cuidado de organizar e preparar para mim e para você só que a gente tem esquecido muitas das vezes a gente tem saído de casa na pressa e não tem se vestido com as vestes que ele organizou e se parou e que para cada peça tem um significado e é fundamental eu não posso sair de casa com vestido e sem sapato eu não posso sair de casa de vestido e sapato mas talvez com vestido frouxo eu preciso do cinto eu não posso sair de casa sem estar com a minha cabeça protegida pelo capacete da salvação aproveite esse começo de ano para organizar o seu armário espiritual se organize priorize ore em todas as circunstâncias e viva um 2023 extraordinário na presença daquele que desde o princípio até a eternidade se organizou e criou o maior e mais perfeito plano de salvação para mim e para você fiquem com Jesus e para você